Bora lá. Alguns pacientes no vídeo que eu fiz sobre alteração do olfato, anosmia, relacionado ao coronavírus, perguntaram assim, Júlio, eu tenho que fazer o teste? Se eu tive uma ação de tomatologia, é obrigatório eu fazer o teste? É que acontece, né? O que tem se recomendado é muito de país pra país. Por mais que pareça confuso pra todo mundo, fala assim, ah, Júlio, mas o ser humano não é único, a medicina não é único, os artigos não é único, porque cada país toma mais ou menos sua decisão, porque cada país tem sua realidade. Então, assim, cada país dentro do contexto da sua realidade, de acesso à quantidade de exames que vai fazer, se tem dinheiro pra pagar aquilo, se consegue testar toda a população, tem tido sua conduta. No Brasil, a conduta tem sido testar pacientes com sintomas importantes. Então, muitas das pessoas, elas vão com sintomatologia de coronavírus, o médico vai assumir que ela tem coronavírus, mandar ela ficar isolada de casa, dar sintomático pra ela, e ela não vai fazer nenhum teste específico pra ter certeza de que teve coronavírus. Isso por que varia de país por país? Por exemplo, tem países que tem outra filosofia, por exemplo, Estados Unidos, você vê números absurdos de pessoas infectadas, eles têm optado por fazer testagem em massa. Muitos países têm feito isso, né? Principalmente os países ditos como de primeiro mundo, eles têm testado qual o racional, qual a lógica disso. Você consegue saber quem teve ou quem não teve. Então, se você teve o sintoma, você vai pro hospital, o médico te manda botar a observação, você fica em casa, você não vai ter certeza absoluta que você teve coronavírus. Você só tem certeza absoluta que você teve coronavírus. Você faz aquele teste, eu tenho um vídeo falando aqui sobre os testes, né? O PCR, nanas, orofaringe, eles amplificam o RNA e aí dá o teste mostrando que você teve realmente coronavírus. É um teste que tem uma acessibilidade, especificidade muito boa. Ou passado aquela fase inicial, 10, 14 dias, você começa a produzir imunidade, então o vírus não vai encontrar mais nessa região, mas dosa no sangue e você vai ter anticorpos contra o vírus ou alguns testes que identificam o antígeno. São essas as formas. Mas por que, Júlio, não testa todo mundo? Por esse contexto de país pra país, contexto de custo, contexto... Então, assim, eu sei que isso às vezes, principalmente hoje com a internet, você tem acesso à informação, a tudo, gera uma ansiedade e preocupa. Eu falo assim, procura o seu médico, hoje em dia, né? Tem médico de família, tem acompanhamento, conversa com ele e aí o médico vai avaliar a situação pra situação. E é cada situação, por exemplo, profissional de saúde, tem sido feita testagem de todos que tem sintoma. Por quê? Porque esse profissional, ele tá trabalhando em locais que pode estar levando pra outros pacientes. Então, ele tem uma sintomatologia branda, não teve, ele pode estar em contato com alguém, isso modifica a rotina. Então, o teste é importante, é, tem esse teste da PCR, tem o teste da sorologia, né? Tem vários testes, tem testagem rápida que identifica o antígeno e o anticorpo em poucos minutos e cada país vai ter sua conduta referente a isso, tá bom? Por isso que a pergunta que vocês fazem assim, Ah, Júlio, eu tenho que fazer o teste? Aí vai depender de local pra local, a conduta que vai se estar tomando lá no Brasil, a princípio, o que tem se falado é isso, tá bom? Espero que tenha ajudado, sei que não é uma resposta definitiva, mas eu acho importante vocês entenderem as dúvidas, o que se passa, o questionamento, se eu vou deixar os artigos aqui embaixo, tá bom? Espero que tenha ajudado, um abraço.